Sou do Norte Tenho Norte, Centro e Sul Terra, Mar e Céu Azul Em todo este cantinho No Norte És quando nasci Terra feliz que sorri E que esta alma me deu Como filho decidido Tenho orgulho em ter nascido Onde Portugal nasceu Como filho decidido Tenho orgulho em ter nascido Onde Portugal nasceu Nordeste largou fronteiras Com suas gentes guerreiras Valentes e destemidas De uma pequena parcela Fez uma nação tão bela Paralela às mais crescidas De uma pequena parcela Fez uma nação tão bela Paralela às mais crescidas Parece que por mistério Dilata a fé e o império Porque o Nordeste é focuro Levo com força imortal O pendão de Portugal Aos quatro cantos do mundo Levo com força imortal O pendão de Portugal Aos quatro cantos do mundo Pátrias minha Aos quatro cantos do mundo Porque este exemplo O Nordeste é o que a luta Se espanha Tem aquele pé tamanho Onde houver um transmontano Portugal há de ser grande Tem aquele pé tamanho Onde houver um transmontano Portugal há de ser grande Vem, vço o vendo Legenda por Sônia Ruberti Espaçil Para o país